Olá estudantes, sou a professora Andresa Magalhães. O conteúdo que vamos estudar hoje é a história. A matéria que vamos ver é o eurocentrismo e a modernidade. Vamos ver as tendências, essas tendências que até hoje vivemos, tanto no eurocentrismo como na modernidade. Vamos ver um pouquinho mais a respeito de cada uma delas. O eurocentrismo é a primeira que nós vamos dar ênfase. É um termo utilizado para designar e centralizar a superioridade da visão europeia sobre as outras visões do mundo. A Europa no centro do mundo. Como isso? Como que podemos perceber isso? Vamos ver mais à frente. Leva em conta somente os valores europeus. Então presta atenção. A Europa como centro do mundo, levando em conta só os valores europeus. Em resumo, para entender melhor, o eurocentrismo é um sistema ideológico onde a cultura europeia é colocada como a mais importante das culturas das sociedades do mundo. Enfim, o eurocentrismo não somente é uma tendência que nós temos até hoje, mas ele também fez parte do conteúdo história. Então nós vamos ver isso, como aconteceu esse processo, como foi formado essa tendência que vivemos ainda. O eurocentrismo foi um fator centralizador de diversos momentos na história. Um deles é o das grandes navegações. Quando os portugueses, os espanhóis, holandeses e ingleses resolveram conquistar os territórios declarados à imposição da cultura europeia. Então todos os territórios que foram conquistados por eles, eles fizeram a imposição e a cultura que eles viviam era europeia. Com isso, eles também vinham a viver essas imposições de maneiras muito complicadas para todos aqueles indígenas que aqui habitavam. E eles tinham que se acostumar a isso. Essa posição, vista como preconceituosa, gerou diversos conflitos e muita carnificina, levando à destruição de diversas populações que habitavam o continente americano, das quais se destacavam os maias, os aztecas e diversas tribos indígenas. Além da América, muitos países da África e da Ásia sofreram com o eurocentrismo, não apenas por suas tendências, mas também pela forma que foi imposta a eles. Podemos notar que a forma de vida dos europeus é muito diferente do contexto africano. A vestimenta com vestidos pomposos, até a forma local de vivência em questão de moradia. Temos também a diferença cultural, política, aspectos econômicos, a dança. Então toda a cultura europeia é muito diferente da que é vivida nas Américas, na Ásia, na África. Então com isso era considerado uma forma exótica de vivência desses outros que não viviam a cultura europeia. E essa forma exótica foi representada de uma forma muito, como eu posso dizer, ofensiva. Que foi com carnificinas, onde foram maias, incas e outras tribos indígenas foram destruídas, houve matanças. Então com isso eles não viviam essa, não conseguiam viver esse aculturamento que eles falam europeu. Um dos grandes exemplos do eurocentrismo é a exposição de pessoas de outras etnias, as quais eram levadas para a Europa como troféus. Ainda que o eurocentrismo tenha passado por diversos momentos da história, é possível encontrar suas raízes nos dias atuais. Essa visão eurocêntrica é notada atualmente em diversos meios de comunicação e nas expressões artísticas. Deste modo, podemos pensar na Europa atualmente em uma influência sobre diversos países do mundo. Por trás disso, existe ainda uma idealização de que tudo que vem da Europa é melhor. Seja a literatura, a música, a dança, aspectos culturais, políticos, econômicos e dentre outros. Então, o eurocentrismo, que eu quero que fique na cabecinha de vocês, ele foi um imposto. Então ele foi imposto através de quê? Dos portugueses que aqui chegaram, aqui habitaram. E agora nós vamos ver, que eu falei anteriormente, que nós vamos ver o eurocentrismo e a modernidade. A modernidade, ela vem no decorrer da história. Então agora nós vamos ver. A modernidade é um período de tempo que se caracteriza pela realidade social, a cultura, economia vigente do mundo. Ao tratarmos da era moderna, pré-moderna, pós-moderna, fazemos referência à política, à organização de nações, à economia. E com isso, esses países adotaram inúmeras características que os definem. Entretanto, o que nos importa é a trajetória do pensamento humano e o seu processo de construção. Então, o que importa é a trajetória do pensamento humano. Então, é como se chegou no pensamento humano e nessa construção de modernidade. Vamos ver. Mas se você entende o que é ou o que não nos referimos como tratamos de modernidade, vamos pensar um pouquinho. Essa pergunta, eu me refiro como modernidade? Eu entendo o que é? Eu sei mais ou menos como aconteceu? Eu vou dar a resposta a vocês. Em nossa história, entendermos primeiro como é possível determinar o passado de um período de tempo para o outro. Então, na história, são períodos de acontecimento para que esse tempo passe, para que essa história se crie e se movimente, esse fato histórico. É possível entender através de acontecimentos históricos no decorrer dos séculos. Por exemplo, a Revolução Francesa foi um período. Passamos por período medieval. Assim veio o Iluminismo e o Absolutismo. Então, passamos no decorrer dos séculos, por todos esses acontecimentos históricos, para chegar a uma modernidade, ao contexto modernidade. Como foi? O que acontece? A construção de conhecimento, desligado de preceitos teológicos, ideais igualitários e racionalismo, foram ponto de partida os primeiros movimentos da modernidade. Então, vamos ver agora quais foram esses primeiros movimentos. A modernidade construiu-se em meio aos conflitos ideológicos da razão, utilizada como ferramenta de abordagem de questões de pensamentos humanos e da sua realidade. Assim, pensamentos tradicionais ligados ao pensamento teológico e religioso, foi abandonado. Já, Max Weber, referiu-se a esse fenômeno como o processo de desencantamento do mundo, no qual o sujeito moderno passou a tirar os costumes e as crenças baseados em extradições que se apoiavam e começou a ter a sua própria linha de raciocínio, os pilares fixos das religiões. Então, eles aboliram isso. O que acontece nesse momento? O que pode a gente referir, entender sobre isso? É a busca pela ordem, determinou com o que é comum e o que não é. Tomou forma e se espalhou por todas as sociedades modernas. O conflito entre ideias socialmente aceitas é tudo o que diferencia e se torna diferente. Foram as marcas da sociedade. Outra característica muito marcante e importante é a era moderna. Foi estabelecimento de ordem seguido por uma busca do progresso. Eles queriam buscar o progresso. Vamos ver que nós vimos a modernidade e vai chegar um termo agora que eu vou explicar um pouquinho mais profundo, que é a modernidade líquida. O que que quer dizer? Então, existe a modernidade sólida e a líquida? Vamos dar uma olhada. O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Balmain. E queria dizer respeito a uma nova época em que as relações sociais e econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis. Então, recebe o nome de líquida. Então, vamos ver aqui neste mapa mental. Então, uma sociedade sólida, ela vem de sociedade de trabalhadores, produtores, consumo para sobrevivência, uma durabilidade. Então, há relações e valores sólidos. Já a líquida, vem uma sociedade, consumidores, consumo para habitação social, obediência prolongada, define pessoas. Você é o que você consome. Esse é o mundo líquido. Então, podemos concluir que o tamanho da complexidade do caminho pelos quais o pensamento humano e as nossas organizações sociais passaram ainda e vão passar mais ainda. Podemos, assim, concluir que o processo histórico permite entender a origem da realidade em que vivemos. Aqui nós vamos findar essa aula. Boa aula para vocês. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse também o nosso canal do YouTube, SMEDGV.